Bom dia! Bom, olha, estão vendo aí, pegam os colchonetes aí já, tá? Porque nós já vamos começar fazendo com o colchão, só não vou pegar o meu agora. E hoje a gente vai fazer aquela parte aeróbica, que a gente faz sempre, tá? E vamos fazer também aquela parte do pilates, que é a parte do alongamento que a gente precisa muito, muito, muito. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui do canal também. Quando vocês perceberem que chegou 8 horas da noite e não teve aula, é que não vai ter mesmo, tá? Às vezes não dá tempo de eu dar aula pra vocês aí, mas eu dei aula aqui, mas não deu tempo de colocar aí, mas vai dar. Deixa eu vir mais pra cá. Tá? Aí, hoje eu tô vendo que tá filmando, porque eu preciso analisar o tempo e a qualidade da imagem para vocês aí em casa. Tem que estar sempre muito boa. Muito bem, vamos dar um passo pra trás, todo mundo? Olha o sol, eu vim com calor assim, com fio. Já vai tirando aí, dona Sebastiana. Isso, assim, tá ótimo. Tá ótimo, eu não liguei nada. Eu só preciso lembrar que eu não estou de short, que eu estou de cueca, que eu arranco a calça sem perceber agora. Eu não fiz isso com a dona Terezinha? Dona Terezinha veio perguntar pra mim o que era a minha aula, eu falei, peraí, dona senhora, eu tô com calor, abaixei a calça e tava só de cueca. Aí eu subi de novo, falei, eu tô de cueca. Então, olha o medo que eu tenho. E hoje os rapazes usam isso aqui, bermuda, né? Não, eu tô usando, como chama-se, a boxeira, eu acho que eu tô de bermuda, gente. Meu Deus do céu. Que medo. Bom, estica o braço. Você vê, é isso mesmo, estica o braço lá em cima. Dá um passo mais pra trás aí, dona Sebastiana, e vem mais pra dentro aqui. Porque hoje é o que eu estou com a imagem menor. Aí. Ah, eu acho que é bobo. É, a gente se vê. É que a gente não se vê, né, na outra. Só que o outro lado, estica, o outro lado desse celular é melhor, porque ele pega a quadra toda. Troca de lado. Aí, muito bem. Vai lá embaixo enquanto eu procuro a música. É porque já são oito e quinze e eu não quero atrasar demais a gente. A Cristina está de mudança, fazendo as coisas na casa dela. Tá tudo muito difícil, mas ela tá conseguindo. É uma loucura. Exatamente. Segura aí daí. Puxa a esquerda. Puxa a esquerda. Puxa o pé direito. Subiu, respirou, assoprou. Respirou, assoprou. Estica lá em cima. Estica lá em cima. E foi. Jogou lá atrás. Estica. Desconto da frente. Puxa na frente. Olha pro lado contrário. Troca de lado. Puxa. Puxa o cotovelo. Vou fechar o portão ali. Desceu, puxou. Puxa o braço embaixo. Trocou, puxou. Meu, tava crente que tava muito frio. Eu tinha certeza. Puxa. Empurra. Jogou. Jogou. Voltou. Subiu. Voltou. Fechou a pedrinha. Desceu. Dobra só a direita. Só a esquerda. Desceu. Desceu. Balançou. Só balança. Balança. Ela não, ela tá, ela tá prouxa. Porque eu corri, ela já desceu. Solta lá. Não tô, não. Eu sou uma cueca aqui. Não, não, não. Porque eu tô comendo esses três. Eu tô ligado. Abre, Maria. Não, eu tirei o negócio que amassa. Ah, é verdade. Verdade. Nossa, aqui as coxas engrossaram. Não sobe mais. Ai, já tá começando. Balança. Será que você tem no pausa? Deve ser. Balança. É um fogacho. O que é isso? Sobe o fogacho na nuca. Mentira, tá? Fechou? Um. Assombra a inspiração. Isso. Vai. Estique os dois. Tá? Isso. Vai. Desculpa. Bom dia, sol. Balançando. Vai. Respira só. Vai. Fiquei com o sol aí passando. Vai. Solta. Só segura. E aqui eu vejo todo mundo chegando também. Olha lá. Acho que eu tinha olhido. Ai, minha boca tá doendo. Pera, no seu avanço é que dá mais calor ainda. Aí, solta. Acabou. 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 Ficou. Estou adorando as minhas coloridinhas. E aí. Olha lá. Poxa. Poxa. Falta a tua. Claro. Cadê o Marcel? Ela não mandou a foto pra você a carteirinha dela. Imagina. Ela sem carteirinha. O banho. Chuta. Pusado Pusado, é assim, por isso que eu faço Foi o dinheiro, vai, acabou-se Vai Puxa atrás Vai, volta Vai Puxa, puxa Puxa Puxa, sobe Estica lá, estica lá Jujuzinha está feliz Estica Aí a gente vê o sorriso da Juju E pensa, que problema tenho eu? Tem um, gente Abriu Vai lá Um, dois, fecho A sobra, retira A sobra, retira A sobra De novo Em cima Fica Vira a sobra Vira a sobra E o sol lá embaixo Direita Esquerda Direita Esquerda Sempre alterna Puxou E Vai Mais uma vez Vira a sobra Vira a sobra Vira a sobra Sobe lá Corra Isso Balançou 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 mais Vamos acelerar Segura na marcha Tá ótimo Passando Vamos tomar as andadinhas aqui 2 e 2 Passa a mão Eu errei agora Aí vai Isso Vou colocar o braço aqui Sima Isso Isso Sima 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 Então puxa a perna, puxa, puxa, dois, dois, mais dois, bem, mais um, mais uma vez, só se brilhou, mais um pouquinho, vai, a sobra respira, calma de um pouco, continua nesse, segurou na baixinha, andou de novo, continua indo andando, chuta lá em cima, continua andando, chutou a perninha, isso, aí agora vai pegar todo mundo, segura, isso, aí agora estou vendo o novo mundo, marchando, vai, a calça vai cair, vamos andar para um lado e para o outro de novo, forte, em cima, vai, com chute, chutou, chutou, isso, vai, isso aí, sobe direto, empurra, empurra embaixo, isso, baixando, bora, viduquinha, baixando, baixando, e aquele diagonal, vamos ali, anda lá, um, voltou, trocou de lado, um, voltou, marchando, só para achar o ritmo, marchando, marchando, vai, vai, na diagonal, ainda não, não laste, não laste para esse sol aí, respira, só na diagonal, vai e, trocou, abre, volta, trocou, abre, volta, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, mais uma vez, e vamos lá para o lado, e, para o lado agora, dona Sebastiana, vai, isso, só mais um pouquinho, vai, de novo, mais uma vez, mais um pouquinho, vai na diagonal, e, trocou de lado, vai, voltou para cá, vai, trocou de lado, vai, e andou, e, isso, um, segurou, vou passar mais um passo, já é oito e meia, ó, abre para trás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e volta, seis, sete, e fica, só isso, tá, só para acabar, para começar o pilates, foi, e, um, ficou machando, voltou para frente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e foi, parou para trás, segura, voltou para frente, segurou, só mais uma vez, foi, ficou, de novo, ficou, e, e, vamos, para o lado, ar, oito, e, to sentindo falta da Cristina, de novo, olha, o chutinho, Isso De novo Suba o joelho Vamos na diagonal Pode ir Voltou Trocou de lado e foi Voltou Olha o braço, vai Segurou Vai entrar a tua música Vamos fazer o último passo, tá? Espera Respira e assopra Espera Só não para Bede a barriga Respira fundo Vamos começar tudo de novo, tá? Para lá e para cá Chutinho lá Vem Vai Subiu o joelhinho agora sim Vai Vamos na diagonal Abra a mão Foi Voltou 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 Só mais um pouco desse Vai Segurou Agora vamos para o joelhinho Abriu Segurou Voltou para frente Abre e fecha Abre e fecha Segurou Mais uma vez Mais uma vez Segurou Segurou Voltou para frente Segurou Mais uma vez desse Aí de novo Segurou 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 Vamos lá para o lado Segurou Inspira Respira Respira Solta Chutou Chutou Saúde Vai lá Muita saúde Ao ar livre de preferência Subiu Subiu Vamos fazer um bloco Saúde Ao ar livre do bairro do limão Vamos Chutou De novo Mais uma Ui Abriu E Segurou Voltou Voltou para frente Segurou Mais uma vez Desse Segurou Voltou para frente Segurou Muito bem Só respira De novo Mais uma Mais uma Mais uma Boa na embaixo E fica Subiu Viu Virou Virou Assoprou Só relaxa um pouquinho Aqui Muito bem Pode deitar Bebe uma aguinha Mas olha Bem pouquinho A água Moe a boca Só moe a boca Aproveitar Aqui rapidinho Para falar Para vocês Acho que duas coisas Uma Quantas aulas Ou quantas calorias A gente perde Nessa aula Um monte Mas é no mínimo 250 No máximo Umas 400 calorias Não dá para perder Muita coisa Porque O corpo Eu faço de uma forma Para não perder muito Para não dar Estafa muscular E nem também Abaixar a imunidade Tá Outro detalhe O efeito platô Que é aquele negócio Que a gente fica Meio travado De emagrecer Só acontece Com quem perdeu Tipo Está com 30 quilos Ô Renatinha Tá aqui Tá 30 quilos Perdeu 15 Aí trava Depois dos primeiros 15 quilos Trava Tá Porque o corpo Porque o corpo Precisa se proteger Porque o que O cérebro entende Isso aqui Que a gente está fazendo É uma agressão Para o corpo E aí ele começa A se proteger Para de emagrecer Acostuma com a ginástica Por isso que a gente Tem sempre que aumentar A intensidade A cada 6 meses E efeito platô Não acontece Com quem tem que perder 3, 4 quilos Tá bom meu amor Isso é a resposta Para a Fernanda Tá E outro detalhe Tem que emagrecer Gente Vai fazer a ginástica Para o resto da vida Para de se preocupar Com essas coisas Tá Não amor Se eu tomar água Me dá enjoo Ontem eu passei até mal Numa aula que eu dei Não Vamos para a barriga E misturar um monte de coisa Ai eu sei Mas o chiclete Não está tão bom Ai por isso que eu como chiclete Ai eu adoro Um chicletinho Queixo no peito Roberta você vai ficar craque Estou fazendo duas aulas Segurou lá Ela rouba Não rouba não Vai Um Vamos Eu vou ficar de olho Se rouba agora Agora eu fiquei muito nervosa Que isso Ela tem uma cordinha ali Para juntar Vai Vai Sopra Sopra O que eu acho que eu vou fazer Relaxou Oi Sempre Alto Olha Ela fez uma pergunta aqui Assopra Respira Não Respira Quando sobe Não Assopra Quando sobe Respira Quando desce E de preferência Sempre Curtinho E assopra Mais Do que puxar Sempre Assopra Mais Do que puxa Sobe Queixo no peito Braço lá Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis E tenta seguir Se você está nesse efeito platô Gente Tenta fazer na velocidade Vai Se eu coloco esse ritmo É para vocês seguirem esse ritmo E fazerem com intensidade Tá Força Sopra Respira Sopra Respira Sopra Respira Sopra Respira Sopra Isso Sopra Respira Sopra Respira Foça Gruda o queixo no peito Não deixa a cabeça balançar Siga Parou Relaxou E olha Vocês que estão começando Agora no canal É para fazer O abdominal Sem pôr a mão na cabeça Tá Para trabalhar Esse músculo aqui Senão ele não trabalha nunca O músculo da papada Do pescoço Certo Que essa musculatura Forte aqui Melhora essas duas E a papada Vai embora Formoleta A papadinha Vai embora Se não puser a mão aqui Segura Deixe no peito Fica em cima Fica em cima Fica em cima Fica em cima Vai Vai pegar aqui As laterais do abdômen Tá Queixo no peito Dá atenção que nós vamos balançar Agora foi Um E aí ó Continua Só consegue passar do limite Se você chegar no seu limite E passar só mais um pouquinho Vai Eu não estou enrolando Eu estou explicando Estou dando uma enrolada básica Porque está duro aqui hoje Relaxou Minha barriga está dolorida demais Eu quero que ela vai ficar bem marcadinha Esticou a perna Vira o pezinho para cima Minha nossa história Não está dando Por enquanto Eu posso tirar a camisa Meu peito não caiu Então segura Fica lá Foi Um Graças a Deus Ainda bem que eu lembrei Que eu posso tirar em cima Passa a perna Vem afastadinha a perna Afasta a perna Mais Mais Sobe esse perna Quero ver o demório Sempre curto Para amassar o músculo Curto Vai Pescoço dói Parou Joga lá atrás Aqui Vai doer aqui Vai doer aqui É assim mesmo Depois passa Quando casar Sara E quem já casou E o marido já foi Vai sarar do mesmo jeito Oi Não É a vida mesmo Estica a direita Está ótimo Segura lá Vamos encostar Vamos encostar a ponta do dedo Lá no pé Foi Um Nem que seja no pensamento Isso Só mantém lá em cima Rápido Carina Sobe 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 Põe o outro pézinho no chão Isso 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 Está tudo Parou Relaxa Relaxa Joga o braço lá atrás Relaxa Respira Deixa essa barriga esticar Isso Respira Eu estou andando Porque se eu ficar aqui Eu acho que minha pressão vai subir tanto Que eu vou explodir Olha Deitou de novo Deitou não Vocês já estão deitados Subiu A outra Dobre a outra Estava dobrando a outra É Tá Juntou a palma da mão Saiu do chão Queixo no peito Foi Um Oito Vai Continue em casa Só escuta o que eu vou falar Às vezes a gente fica preocupado Ah eu quero ter A barriga definida Que ali isso não está acontecendo Gente Vai acontecer Mas tem que ter paciência Fazer com calma Sem exagero Para não machucar Força Tá Relaxa Que eu exagero Machuca Gente Ah eu vou falar uma coisa Não posso esquecer de falar Sobre legumes e frutas Não deixa esquecer Tá No final da aula é uma coisa muito séria Muito bem Ó Vou fazer pilates nesse ritmo Ó Vai deitar Tirar a cabeça Subiu a perna Balançar Esse é Tá Primeiro do pilates Espera Eu vou mostrar três Eu quero fazer direto Sem parar Tá Três Ó Primeiro Segundo E terceiro Tá Vou junto Me segue Para poder Forçar o negócio Primeiro Aqui Eu vou fazer junto Subiu Balançou Respira Mais um pouco Meu pai Parou Puxou Um Dois Um Dois Foi Rápido Esticou Devagar Um Inspira Sobre Inspira Sobre Inspira Sobra Vai Inspira Sobre Um Parou Muito bom Desceu Respira Joga o braço Lá atrás Fica lá Só respira Fundo Segura O próximo Do pilates Vai subir Vai rodar Ó Fazer assim Vocês entenderem Não é pra fazer O giro grande É giro curto Nós vamos Oito pra fora Oito pra dentro Vocês vão ver Como vai pegar na barriga Tá Vamos lá Sobe a perna direita Primeiro Seguinte Força cervical Pra encostar no chão Força o cotovelo Grudado no chão Ou seja Vocês tem que imaginar Que vocês estão querendo Empurrar o chão Com o cotovelo Tá Pra travar Estica as duas pernas No chão Primeiro Estica Estica Deitadinho ainda Apertou o bumbum Travou o cotovelo Ô caceta Pera aí Empurrou o ombro No chão Subiu Voltou Um Dois Três Quatro Assopra Respira Assopra Respira Seis Sete Parou Pra dentro E um Dois Ai Três Quatro Segura Cervical Seis Sete E oito Parou Nossa senhora Respira Assopra Respira Assopra E acabou a bateria Do piloto Respira Assopra Subiu Ah não Isso aqui a gente carrega ele de novo Não gasta dinheiro com isso Estica a perna de baixo Estica a perna de cima Travou o cotovelo E foi Um Respira Sopra Respira Olha o quadril travado Eita Eita Ui Trocou de lado E um Pra dentro Vai Vai Força Deu Relaxou Recolheu Respira Passopra Respira 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 Assopra Segurou no joelho Sentou Afastou a perna Esse movimento chama-se serra Abre É pra coluna Vou fazer meio de lado Pra vocês verem aí em casa Olha primeiro Vai subir Vai descer Vai subir Vai descer Respira Assopra Respira Respira E assopra Bem aberto Não abre muito a perna não Fecha mais Mas estica esse joelho Vai abrir Porque eu vou Eu sei que eu tô prometendo isso Mas Eu vou cumprir Olha Não deixa a pança Olha que linda Não deixa soltar Prende Abre o ombro Reto Imagina que alguém tá puxando aqui Ó É A minha vez sai disso Foi Inspirou Um Inspira Assopra Desceu Respira Assopra Inspira E assopra Um Dois Rápido Respira Assopra Respira Assopra Respira Só mais três E Sobe a ponta do pé E a última Parou Relaxou Relaxou Aí toma sol Ai que delícia Relaxa Respira Assopra Aí me perguntaram Mas você tá indo na praia Eu tô Nessa praia paulista aqui Todo dia Quando dá Olha agora o braço Olha aí atrás Olha que diferença Subiu Vai descer Respirou Atenção no braço de trás Ele segue uma linha Ó Vocês viram aí Subiu Olha o braço Tá vendo Ele segue uma linha Aí quebrou a linha Travou a linha Foi lá Voltou Quebrou a linha Aí olha a respiração Respirou Assoprou Respirou Assoprou Certo Vamos devagar primeiro Abre Olha pra cima um pouquinho Começa com o lado direito Foi lá Inspirou Inspirou Assoprou E Um Mais um devagar Respira Assopra Respira Assopra Aí de novo Inspira Assopra Inspira E agora vamos acelerar Tá Posicionou Foi E um Eita 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 vai De novo Último oito Foi Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Parou Relaxou Fecha um pouquinho Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Muito bem Muito bem Quatro apoios Aqui Quatro apoios Segura Ó Mão na largura do ombro Tá Largura do ombro Aí vou ficar aqui E você já conhece Vai respirar e assoprar Respirar e assoprar Respirar e assoprar Respirar e assoprar Certo? Muito bem Vamos subir a perna direita primeiro Não, mentira Braço direito Esquerdo Acima da orelha E a perna depois Respira Assopra Travou o abdômen Subiu Subiu Olha pra cima Respira Um Dois Três Sobe mais a perna Quatro Isso Descimo Relaxou Agachou Bem Encolhidinho Vai lá embaixo Desce Desce o tronco Respira fundo Respira E assopra Respira Muito bem Portou Para a posição Agora vamos A perna Esquerda E braço direito Antes de fazer a postura Respira Assopra Tá bom Abdômen Subiu Bracinho direito Estica a perna esquerda Olheu pra cima E fica Um Estica bem a perna Saletinha Dois Três Três Quatro Renatinha Olha lá Cinco Renata Valeria Estica mais Valeria a perna Aí relaxou Agachou tudo Muito bom Renatinha Postura Perfeitinha Respira Aliás Vem Vem Fazer yoga Olha Renata Já faz O que foi Aqui Mã Olha Que Vem Junho Estou ali Daquela aula Viu Ó Agora volta Para a postura Vai respirar E assoprar Respira Assopra Respira Encolhe tudo Respira Olha lá em cima Assopra Encolhe tudo Quatro de um lado Quatro do outro Espera Dona Sebastiana Respirou Assoprou Vai lá Respira Dois Três Vamos Oito Quatro Cinco Seis Sete Oito Parou Recolheu Subiu Lado Lado Esquerdo Perna Direita Respira Fundo Assoprou Foi lá Respirou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Muito bom Descansou Descansou Isso 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 Subiu O outro lado Braço direito Pé de esquerda Respira E assopra Primeiro Espera aí Vai lá Assoprou Foi lá E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Contrário Braço contrário Da perna Sete Isso E oito Relaxou Fica embaixo Vamos para o último movimento do pilates Para poder fazer um pouquinho só de yoga Subiu aqui Esticou o pé Trava bem o pé lá Olha o ombro Empurra ele E vai subir aqui E olhar para cima e vai ficar Certo? Quadril lá embaixo Voltou para a posição primeiro Vamos se acertar Respira fundo Assopra Esticou a direita primeiro Achou o ângulo Esticou a esquerda Fica lá Afastado um pouquinho Olha para cima Respira Um Aperta o bumbum Dois Empurra o chão Aperta esse bumbum Desce mais o quadril Encaixa o quadril Cuidado com isso Encaixa Oba Segura 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 Deixa tremer Só vai parar quando começar a tremer Ah Ui Aí voltou Relaxa Para tudo Sente o coração O coração está batendo aí Não está? Pelo amor de Deus O meu está batendo aqui 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 Está em todo canto Inspira Agora vai piorar Só para acabar Afasta mais Afasta mais Junta aqui Olha primeiro Só que tem que estar afastada A perna Encaixa o quadril Certo? Vamos lá Juntei aqui Junta o dedão Junta o dedão Junta o dedão Põe a mão no chão Melhor postura Abre a direita Respira Assopra Diagonal Abre a esquerda Segurou Olha para frente Tirou Fica lá Respira Desce mais o quadril Isso Está bom Está ótimo Dona Sebastiana Afasta a perna A senhora está com a perna muito fechada Mais 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 Aê Voltou 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 Relaxou Isso tudo Ajuda no turno do carbo Será que a irmã da Vera Está fazendo aula Como é que é a nome dela mesmo? Luciana Luciana Ladeira Ladeira Luciana Ladeira Vamos subir essa ladeira Segurou Tá meu bem Perna esquerda Esticou Prendeu a barriga Gente Prende a barriga Quando chegar na postura Esticou Olha o bumbum Encaixou Subiu Fica lá Respira Assopra Respira Sopra Inspira Assopra Mais uma Assopra Aê Voltou 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 Relaxou Respira Respira Assopra Respira Respira Assopra Respira Ela está na ginástica Bota ele para se subir Olha aí Vamos ficar de pé Que agora o trabalho é no equilíbrio Subiu Sem música Agora Agora eu quero ver Tudo isso que a gente fez É para isso que a gente vai fazer agora Bom Essa parte da aula Vai me dar uma fome Depois da ginástica pode comer o que quiser Tá É Dificilmente eu dou essa parte da aula aqui Mas vai ter sempre Sempre não Toda quinta Claro que acaba atrasado Tá Mas essa parte são Quatro movimentos que a gente vai fazer De equilíbrio Para equilibrar o cérebro Tá Que o cérebro trabalha em X Eu vou equilibrar o cérebro Tá E esse trabalho em X Muito bem É o que coordena o corpo Tá Vou fazer meio de lado para o pessoal entender Vamos juntos Junta bem a perninha Respira fundo Assopra De novo Desce um pouquinho Ó Tira o pezinho Sobe o pezinho Mantenha aí a postura Segurou o joelhinho Puxa Mantém Respira Joga o braço atrás Inspira Um Flexiona bem o pé O pé daqui ó Não pode tá mole Se tiver mole cai Dois E três Falta mais um Mais um E quatro Desceu devagarinho Respirou Assoprou Eu não posso olhar para ninguém Se eu olhar eu caio E olha Olha no chão No ponto fixo Olha lá Subiu Acho equilíbrio Tirou Enganchou Segurou Fica lá Respira Um Dois Três E quatro Despenquei Relaxou Respirou Assoprou Agora um pouquinho mais difícil Respirou Assoprou Desceu Virou o pezinho Para fora Tira ele aqui Do chão Primeiro Subiu Segura Fica lá Segura Vão voltar para vocês pegarem a técnica de novo Desceu Respira Assopra Dobra o joelhinho primeiro Abre Enquanto dobrado Travei coluna Travei tudo Encaixei quadril Tirou Achou equilíbrio Já vai puxando Segura Segura E aí Estende tudo Fica lá Um Forte os ombros para trás Dois Três E quatro Desceu Respirou Assoprou Esse tipo de exercício trabalha a consciência do corpo mesmo Vai lá Outro lado Abriu Acha o equilíbrio Ombros para trás Subiu Travou Esticou E esticou De baixo Quadril encaixado Fica um Dois Três Três E quatro Voltou Por isso tem que olhar para o chão Aqui eu estou olhando dos Olho no olho Com vocês aí do youtube Que já é cinquenta mil e duzentas e treze pessoas Olha agora é o pior hein Respira Desceu Sobe o braço direito Mantenha lá atrás Braço esquerdo Grudado na perna Tirou É o esquerdo ou o direito? Direito grudado na perna e esquerdo lá em cima Tá? E vai Desce Olha para frente Não pode Não pode Voltou Isso Respira Isso aí Renatinha sopra Valéria também foi bom Respira O lado esquerdo agora Para mim é o mais difícil Que é com a perna direita Grudou A mão esquerda lá Subiu Desceu Esticou Vai Claro que é rubi Perna esquerda Braço direito Fica Segura Vai Recolheu Eu escorreguei Ah espera Deu na minha cara Respira Asso Vai lá embaixo Para soltar a coluna Respira Asso Fica Respira Bom dia Assopra Subiu Vai lá atrás Um pouquinho Viva De novo Mais uma Ui Faz eu cair Segurou Namastê Obrigado 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 Foi bom Para você Foi maravilhoso Para mim Espero que para vocês Também tenha Beijo Para vocês Puxa Bonitinhas Olha gente Vocês entenderam Lembrei o que eu queria falar Não estou com a memória ruim não Olha O que eu quero falar É o seguinte Eu tenho uma outra aluna lá Na Roque de Moraes Que ela está fazendo ginástica Já tem Quatro meses O triglicérides dela estava baixo Mas ela já sofreu Dois infartos Se eu não me engano Então tinha que ir Né Dava colesterol muito alto O nutricionista mudou a comida O médico Começou a colocar só legumes E frutas E verduras E tudo mais Simplesmente Triglicérides dela Dobrou Por que que dobrou? Porque ela radicalizou Tirou o que ela estava Acostumada a comer E começou a comer O que mandaram É errado isso Tá gente Infelizmente Eu estou feliz Que os nutricionistas Que eles estão mudando Essa visão Não estão tirando a comida Estão cortando pela metade Eu já falei Acho que uma vez Aqui no canal Vou falar mais uma Várias vezes Da dieta da metade Corta pela metade A sua comida Que você já come Porque aí Você não vai se agredir E outro detalhe O corpo Vai gerar sozinho O que você não comia O Márcio Eu não vou querer falar Da sua vida Estou falando Lembrei Porque sabe o que eu estou dizendo É que assim Quando a gente troca Quando a gente troca Tipo Eu preciso emagrecer Abaixar meu colesterol O médico Ou nutricionista Vai lá Nutricionista não É o médico Que faz isso Tira tudo Não Você vai comer só legumes E verduras E tal Eu sempre soube Que isso não é 100% bom Porque isso pode subir o colesterol É Comer de tudo Comer de tudo É o correto Aí o que aconteceu Estou com uma aluna Que fez isso Estava bem com o triglicérides dela Foi medir Subiu para mais de 130 Mas ela estava fazendo a dieta Que ele passou Exatamente Sério Mas tem a explicação disso O corpo dela Já tinha esses armazenamentos Mas ela fazia aula com você? Continua fazendo Ou seja Ah, era para ter abaixado Era Eu acho que a carne Deixa a gente ficar enfraquecido Olha, carne vermelha É complicado Eu preciso Mas é uma vez por semana Uma vez só Eu não comi a carne Um pedacinho Eu fiquei cinco anos Sem comer Minha mãe falou assim Você volta Senão eu vou te bater Vai com Deus, Eva É É, gente Porque assim Se a pessoa não quer comer carne Tem um monte de outra coisa Sim Que pode Obrigado para vocês também Eu tomo mais o frango Eu tomo carne vermelha Eu preciso Eu tinha parado Mas eu me senti mole Me senti fraco É, é A gente fica enfraquecido É E o leite também Eu não deixo de tomar leite Nem leite Gente, eu não deixo de comer nada Não é isso, gente Se fizesse mal para os ossos Eu estava com o meu dedo já todo quebrado Não, assim Gente, nada faz mal para o corpo se não forem exageros Se você exagerar, você vai dançar Correto Teve uma outra aluna que falou para mim Mário, mas eu só estava comendo fruta A fruta Está com colesterol alto e está pré-diabética Caramba Está errado, gente Deus fez tudo para a gente poder comer moderadamente Essa dieta louca, ó Eu não acredito Nem eu também Até um vinho você Jesus Cristo não tomava vinho? Eu digo que ele tomava vinho Ficava feliz e falava com todo mundo É isso, gente Então cuidado com as dietas Mesmo quando o nutricionista passar Presta atenção Obrigado, amor Muita atenção sempre Frutas Então é o que eu estou dizendo É o seguinte Se vocês comerem só fruta Atibai Vou comer só fruta Vou comer só legumes e verduras Pode subir o colesterol Pode subir o triglicérides Eu estou dizendo isso Porque comprovou com uma aluna Que a gente estava fazendo um teste Para ver se não ia acontecer isso Ela falou, é Mari Subiu Ela estava, tipo um exemplo Com triglicérides em 100 Subiu para 230 Depois da dieta de 3 meses Que foram passadas para ela Fruta e legumes Fruta, legumes e verduras Ela cortou o pão Tirou o queijo Tirou o leite Tirou tudo O corpo pirou O corpo pira se tirar a comida Come o que tiver vontade, gente Sem já Quero comer um pedaço de queijo Corta o queijo em 4 Come um quarto dele Quero comer um pão Corta o pão em 4 Come um quarto dele Ou metade Sempre moderado Não exagero Quem goza do mesmo jeito E pode fazer mal Tudo equilibrado É isso Eu adoro fruta Não, mas tudo bem Outra coisa As frutas matinais Tem que ser as mais cremosas É, as matinais Tipo até as 10 horas Banana, manga, abacate As frutas cítricas É melhor a partir das 16 horas Que é onde o corpo já está ficando um pouquinho mais lento e precisa de uma acelerada Ou seja, limão, abacaxi, morango À tarde Frutas mais cítricas Abacaxi, limão, maracujá As mais cítricas Aquelas mais laranja E as mais cremosas até as 10 horas da manhã De noite Antes da De noite Uma hora e meia antes Você pode comer Claro, uma feijoada não Mentira Pode comer sim Sim, gente Uma hora e meia, duas horas antes Você come o que você quiser E você vai dormir Mas minutos antes de dormir Jamais E a mão como banana antes de treinar Sim Cremosas À noite Sim Se for fazer treino bom À noite Pode comer banana Se tiver treino intenso Sim Caso contrário Abacate Abacate Hoje o abacate está sendo Vamos dizer assim A moda Porque o abacate Você pode passar na cara Você pode fazer o cabelo E onde você quiser Você pode passar ali Até pra Questão íntima Abacate serve Tem uma enzima no abacate Que deixa tudo bonitinho ali por baixo Eu vou curiar Não sei como funciona Pode curiar Mas o abacate é bom demais A casca da banana Passar na cara E nas partes também Eu vou fazer uma aula Só pra adulto um dia Porque criança não pode entrar Um beijão para você A casca da banana na cara Deixa a cara limpinha Vocês não tem ideia Beijo Bom dia A casca A casca da banana